Chino do Nade, Chino do Nade, Chino do Nade, Chino do Nade, Nacó A verdadeira ver para o que é, Chino do Nade, Nacó A verdadeira ver para o que é, Chino do Nade, Chino do Nade, Chino do Nade, Nacó A verdadeira ver para o que é, Chino do Nade, Nacó A verdadeira vercek ação de vida, Chino do Nade, Nacó A todos os veremos muito grande a todos eles entram SATUR E todos os direios fornecerem serão Convade a cada um existência Eu quero agradecer a todos nós. Tchau. Bom dia! Bom dia, eu vou passar em dia. O que é o empiapê, qual é o empolgo? Bom dia, agora é um nome, que eu devia fazer uma oportunidade. Hoje em dia, em mas aqui, nós vamos, se livraram nosso nosso apoio para a vida lá de guessостas. Nós temos essa obrigação, e nossos pais se sentem engajados, nós temos a obrigação de continuar essa luta. Venha com todos nós, mas sempre na dignidade. Venha com todos nós, mas sempre na dignidade, não importa as circunstâncias e condições. Venha com todos nós, não importa as circunstâncias e condições, não importa as circunstâncias e condições. Venha com todos nós, mas sempre nos atributos. A Ciccola, M. R.I.S. 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 o mundo acíterá o mundo acíterá mas do nada éduque o que meu dinheiro que como te amo lá com sombete a tombe quando o fumo gane porque a dança ou objevão do a menina vai vender ali do a menina émonos que te vêm do a menina e o lego é a tivés o que o rígido boi Bom dia! Bom dia também, bom dia, bom dia de xícela, bom dia, bom dia. Dois anos, de 63 anos foram para o outro bumbum. Bom dia também em 77. Então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia a mais de 40 anos. Então, 40 anos são 10 anos. Nós dizemos que não é uma equipe que ganha, mas eles ganham! Você pode nos dizer que eles ganham! Eles estão perdidos e eles enfonçam o país. Vocês lhe disse bem, eles estão volados. Mas esses dois-nos não nos dirigentes. Nós não somos fãs, não somos fãs, não somos fãs, não somos profundizados, por que reason? porque eles não são portos né argumenta? Os dirigentes depósitos το its примерно 15 anos que nós nos temos fixados. E ointo que eles não têm um equipe? A segunda vez a comping scheme of resolution? A primeira vez a repcia de processos moraraohes A primeira vez tem dias! O meu nome é Eu passo a decisão do que nós me torneu Não vai dar uma compreensão A quem ele é o que é, e a portado A Constituição que ele fez uma obrigação De fazer declaração de seu governo Ele com o meu nome é Ele com o meu nome é Ele com o meu nome é Ele com o nome é Não, 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 não. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o . . Não é o velho venha pelo perro! Não se encambe! Ele não iria e se avia a dança, não se encambe! Não vai adeus, não vai adeus, não vai adeus! Não vai adeus, não vai adeus! Não vai adeus! Ele não vai adeus! Nem a doas reforçadas! Nem a doca-não! Não vai adeus! E aí você vai falar. O que você vai falar? O que você vai falar? O que você vai falar? Ok, e o que você vai falar? Vai falar. Assolutamente. Não, não. Não, não. Você vai falar sobre o hospitalar da escanação. Olha ele, ele está em todo o tempo. É lá, você vai falar sobre o campus da universidade. Para todo o país, eles não estão em desejo de recuperar os hospitais mesmo de escalaire. E, porém, há alguns anos, eles estão achando o bebê de 100 mil a 1 miliard de francs. Deux! E aí, c'était dois! Sim. Para que eles não conseguem, eles não conseguem. 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 Bem, se você beschem, eles não conseguem. Eles não conseguem! Nós nós temos alfaímos, nós temos pensado nos homens, nós temos traído os aleus, nós temos traído o povo, nós temos fundado com Deus. Nós temos fundado com Deus. Nós temos fundado com Deus. E há situações no quê, não não desfiado a fazer mal. Nós não somos com Deus. Não bora o tempo, não bora. Não bora o tempo, não bora. Não bora o tempo. Vem limitação, appara o um fumo e o particular. Olha o tempo, todos os dias de luto, todos os dias são savidos no tempo! Não bora o tempo. Não bora o tempo! Não bora o tempo! Pela e ter mais preso! Não bora o tempo que vocês estão nocket. O meu lugar o tempo da lei. Eu acho que não é para um dos corpos. Nós não vamos arrumar para um dos corpos. Então, nós vamos alzá-los para aulas dos corpos. Qual é isso que eu falo para eles? Nós não só pedimos. Nós não sabemos que temos. Mas as autoridades, eles dizem que a autoridade de currículo. E nós sabemos que a autoridade de currículo. A autoridade de currículo. E se diz que a autoridade de currículo, quando a exames, se a finir, as autoridades são obrigadas de cessar. Porque não temos suficiente para empilhar. E, portanto, os retournimentos são perdidos de uma comunidade pública. Eles não estão emissão de currículo. Eles não estão emissão de currículo. Eles estão refusando de fazer a declaração da guerra. Contrairão aos outros. Como nós estamos, os prévimos de nossa Constituição. E essa pessoa merece de nos dirigir. Para que país europeu? Observem de maneira sistémática a Constituição. E que essa pessoa continuaria de rester lá. Nós vamos fazer o que nós vamos continuar. Mas é também uma obrigação moral, aos puissos internacionais, aos puissos internacionais, de poder ajudar o culto-mônio na sua vida. Aplausos! 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 Eles obrigam os ordenais e querem que eles nos protejam. Não, jamais. 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 Os dias, não é tão. Mas o dia, ele disse que ele estava no trabalho. Ele disse que ele estava no trabalho, então ele estava no trabalho. Ele disse que ele estava no trabalho. Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não é o balitário não é o que é o mundo que vai ficar no Brasil.